Puxando um pouco dessa questão da Ártica e da Holanda, eles começaram a olhar para o software, para o browser, porque o que é a internet? A internet é só aquele algoritmo da linguagem de marcação da HTML. HTML, header, o título, acho que tem até aqui uma, por exemplo, se você quer fazer uma página, é só você abrir e mudar aquelas tags, né? HTML, header, assim, né? É bastante fecha, abrindo um bolo, um pouco, e aí, como parece um negócio muito padronizado, esse cabo começou a pensar diferente, como fazer um site que, o que mostra, já que é uma linguagem de marcação, o que mostra na tela é aquele, por exemplo, se você está no Google, que não está sem internet aqui, Mas o Google tem aquela tela dele aqui, né? Toda bonitinha, arrumada, e ali o cara botou no código e centrou, né? Então, se, por exemplo, o cara mistura tinta, já faz uma outra história, como é que ele poderia misturar código para pensar diferente esse espaço? Por isso que ele começou a fazer isso. E esse site, ele inverteu totalmente. Se eu olhar o código no fundo dele, ele começou a desenhar dentro do código, entendeu? Ele pegou o código e falou, pô, vou ocupar, vou inverter o sentido dessa história. Já que o pessoal desenha na tela para visualizar o resultado final, vou fazer o site dentro do código fundo. Então, ele começou a desenhar essa, fazer alguns gráficos, assim, que eu acho que depois foi, o pessoal começou a chamar de arte, que é arte. Aqui tem uma turbininha, tem um, parece que é uma, o corpo de uma bomba. Aqui é a meiose, saca meiose, né? Aqui é a meiose, dividindo as partículas. E aqui mais um outro desenho. E você percebe que também tem a linguagem básica, né? Da, da HTML. Sendo que o resultado disso explora aqui na tela. Então, sei lá, esse aí pode ser um exemplo de arte contemporânea digital, por exemplo. Se for algum pensar em, do chão, botou o perigo de uma vez para baixo, outro cara botou a internet de uma vez para baixo. Foi um exemplo de, sei lá, que eu vi que achei... Olha! Books! став! Um... Nope! Men...